Alcantar de um passarinho, olha, começamos mais um dia aqui em Chuvisca, Rio Grande do Sul Aqui tem a Câmara de Vereadores, rua principal aqui de Chuvisca, uma pequena cidade É mais interiorana, então as pessoas moram mais no interior Ontem tivemos aí no interior, vimos aí, vai aparecer um vídeo antes aí Alguma coisa que a gente filmou no interior, hoje ainda vamos rodar aí no interior de Camacuã agora Mas estamos começando aí na segunda-feira, que eu acho que é dia 8, depois do dia 7 Não olhei a data, e estamos muito satisfeitos com o que estamos vendo A preservação da língua ímpar aqui nessa região e a renda quase única do fumo Percebemos aqui em Camacuã, na parte do interior, lógico, pelo menos onde os palmeirantes moram Trabalham com fumo, com anotação de fumo E perguntei a vários, eles dizem, não, não há opção, não tem outra opção Porque não tem onde vender as outras coisas, então é fumo mesmo E estão satisfeitos, estão se sustentando com esse produto aí Que eles depois vendem para as fumageiras e assim por diante Vamos começar mais um dia Daqui a pouco a gente mostra mais alguma coisa aqui do Rio Grande do Sul Estamos aqui em uma casa que parece quase um museu aqui, pelo que eu ia falar Aquilo lá são os lugares de fazer, aquelas casas de fazer a secagem Tirar o fundo e a gente já vê produção de fumo Aquilo lá já é produção de fumo, são lavouras pequenas justamente como o pomerano gosta Onde ele trabalha com a família, 2, 3, até 5 pessoas por família Tomam conta de alguns hectares, poucos hectares de fumo aí Um grande abraço Olha só, começando mais um dia aqui Uma mulher importante que é presa pelos pomeranos aqui E já juntou aqui o senhor Anulo Schmeger também Esse aqui, o da dele, toma uma fatela aí E aqui então nós vamos logo ficar cantando Os radialistas, esse já tem um programa lá E esse, não gosta dos pomeranos não Agora vai ficar Esse é o rato Ali tem um xará Arno Arno, Arno Ratki Arno, eu vou cantar no ar Ei, fala com o seu produtor lá Que os pomeranos compram, tem dinheiro Compram nos comércios, fazem propaganda Então uns minutinhos no final de semana Não custa nada no sábado, né Não custa nada Onde tem programação, o diretor Se tiver programação Programação automática, né Tira 15 minutos, me joga lá no meio E eu vou te divulgar Vou fazer esse contato Isso, quem sabe, né Joga lá na Acústica Acústica FM Ah, vai divulgar num cartaz do Brasil todo, ó Acústica FM, apoia os pomeranos Isso aí Cantado até que esse ano não vem Ela gera energia, barragem do arroio duro? Não, ela gera água para produção de arroz Ah, tá, acho que você falou isso, Galvez Para consumo tirado aí também Ah, então não tem uma usina Ah, dificilmente se vê uma barragem sem usina Então, ela foi construída em 1970 Não conseguiram fazer isso E não tinha o objetivo de fazer E tem eucalipto aqui também Ah, vem A dinheira para ser uma cena Ali, agora está seco Mas ali é um campo dessa florzinha Aí tem uma... Aqui, aqui, acho que é a menor Tem uma mais latinha 2.0, 2022, 144 Gente, como é caro Natal de Corolla E para a mãe, por causa da perna dela Cirurgia, o carro mais alto Se você estiver, é melhor Sim Ela não pode Daí você está em... Isso funciona, é daquelas... Pode filmar o senhor? Pode, né? Pode filmar? Posso filmar? Pode, pode Isso é uma vitrola que toca disco, né? Aquelas grandes, né? É Antiga? Eu vou... Ela é antiga? É antiga É mesmo? Ali eu fui ver a data E não dá pra ver Não dá pra ver direitinho Mas é 70 Isso aqui despregou a... E ela funcionava muito tempo ainda? Não, está funcionando Ah, ela até funciona ainda? Funciona Funciona Vamos lá Vamos lá Isso aqui... É uxa, sei o Brasil sertaneja Tônico de louco, Brasil sertaneja Vamos botar aí Bota isso aí Vamos ver o que vai sair dele Olha o que sai, vamos lá Mas olha só Tem que ligar o fio também Ah, senão não funciona Senão não vai Senão não vai Não, não funciona Aí eu vou ter que ver um... Um... Um T É o tal do bugio, né? O macaquinho Como é que eu acho? Macaco bugio ali Não dá pra ver direito Um macaco ali Não dá pra ver direito, não Essa coisa anda Aí Ele vai descer sozinho, diz É Ah, é automático Aí vai sozinho É Que maravilha Viu, jovem, como é que baixa Tudo sozinho lá A gente vê o mecanismo rodar Não dá pra ver o mecanismo rodar Não dá pra ver o mecanismo rodar Não dá pra ver o mecanismo rodar Coração, Leucho Eita Olha só Que maravilha É música de verdade Agora isso aí é É Tá bem, né? E aí vai desligar Volta pra frente E volta sozinho E volta sozinho Eu vou botar Ele volta sozinho E aí É Que faz isso aqui Tira a disca Vira a disca Coloca aqui de novo Coloca assim Aí vai ligar É muito bem feito Não Aí vai sozinho Mecanismo funcional Perfeito Sempre funcionando Que legal Quanto tempo você tem ela? No ar toda aquela serra E o passarinho Eu andei comprando uns móveis O cara separou da mulher E daí Eu guardo a minha Esse armário Que tem ali E Oito de coisa E essa coisa aí Essa petrola Ele olhou assim Isso aí eu vou te dar de gorjeta Fala sério De Deus aqui E aí Mas isso já Com teu amor delirando Escuito bate a cordeira Ah, você já tem há 30 anos Olha só Que maravilha Que maravilha Ansioso Fico esperando Isso aí Isso aí Vai lá As igrejas E tem a velhina Ah, é uma relíquia aí Toninho Toninho de Rondônia Ele tem Toninho Bússola de Rondônia Ele gosta Essa aí é a minha velhina Essa aí já me acompanha Desde 92 92 20 anos 29 anos Olha só Ela é Ano 79 79 É Carrão E é macia Muito macia Muito macia Ah, a casa A casa antiga aqui Está até caindo O telhado É É a casa Ah, o fundo Era de madeira o fundo, né? É Nas paredes O que faziam antigamente Pintavam flor Coisa nas paredes Sim, olha aqui E aí tem um Eu não sei Não entendo Que 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 legal Que palavra Quer dizer Olha As paredes são largas, né? Grossonas, né? Sim As paredes É Nós vamos ver Despois lá O tamanho do tijolo Que era De primeiro E hoje É Ah, vamos ver É Tu faz Acho que Quase Quatro tijolos De um De um, né? De um É É Antigamente Tudo era Melhor feito Aqui, ó Todo enfeite Envolto ali Essa casa Está quanto tempo Em pé? Isso aí Se não tem Cem anos Mas falta pouco Se passar Também É Parede grossa Porque fizeram Do Do Falvido Avô Da mulher Da minha esposa Pois é Muito grande A casa Aqui é o que? É um rio? Aqui tem uma Quedazinha de água É o rio Que rio é esse? Esse aí É o arolio Passos do moinho Passos do moinho Que água limpinha? Que água limpinha, né? É A água assim É Cristalina Bonita É difícil Encontrar uma água Assim Sim Limpinha, né? Olha o Clarinho E aqui o pessoal Cria um gadinho Aqui Um gado Sim Ali tem A divisa É ali Onde cruza Esses moerão Lá Do meu cunhado Já é falecido Ah sim E o pessoal Cria um gado Tem ali Tem um canto Aí vai embora Vai lá em cima Naquele mapa De eucalipto Passo do moinho É o lugar? É o local? É Passo do moinho Chama o lugar Aqui O rio também, né? Sim Sim É a marca Passo do moinho E ali tinha Um moinho Ah, tinha um moinho E tudo era movido Água É água Ah sim Uma roda gigante Enorme Isto já Em 49 Já estava desativado Olha Então funcionou antes Com uma cera velha E ele gerava energia Para as máquinas, né? Ah sim Iluminação Para tudo Aham E era Onde se fazia A farinha De milho De trigo Ah tá Os antigos usavam É Ficou Passo do moinho O lugar também chama assim aqui Sim Passo do moinho Passo do moinho Ah tá E aqui se chama A propriedade O seu Nicolau criou Acorpã Ou é As Corpã Acorpã Acorpã que é um lugar de jogos Aqui é uma associação de jogos Depois usado também para jogos estudantis Que as escolas todas se encontram aqui E fazem jogos coordenados Com times competindo e fazendo premiação e tudo mais Que legal Com essa linda propriedade aqui Imagina, olha o lugar lindo que isso aqui Olha ali as paredes Mas é bem longe daqui A água vinha por um córregozinho por cima Vinha por cima da terra Eu digo hoje Tu tem um servicinho para fazer Lá vai a mãozinha para fazer Na época era por dentro de mato Que trabalhão passaram Imagina Para fazer Cortando raiz Arrancando árvore Para guiar a água Para gerar aqui é um moinho Para gerar um moinho aqui Ah tá Então aqui está as ruínas do moinho A ceraria era Porque Olha só então Os esteios ainda onde era Funcionava a Sim A ceraria Ah então aqui tem a parte de construção Onde o moinho funcionava Olha o tamanho das árvores que tem Que cresceu depois já Sim, isso são as ruínas do moinho Ali assim Isso era de dois Era de dois Era de dois andares Ah, tinha uma coisa grande aqui Então Vês A roda Trabalhava Dali para baixo Para baixo ainda Olha só Isso A metade Sem ser a metade Rodava Então esse tijolo Só tem mais de 60, 70 anos 80 Mais talvez Sim Porque 49 já estava desativado Desativado Quer dizer Trabalhou antes de 1949 Antes E aí Isso aqui Nada menos de 80 anos Sim Daí para mais Daí para mais E era um moinho particular Ou era do governo Particular Particular Ah, gerava energia também Não, não Energia Era só para Para o gasto Assim Para a propriedade A conhecer Já estava desativado Sim Só que daí O moinho E a seraria Aí foi vendido E funcionou Dá um Não dá um quilômetro daqui Ah, entendi Ali funcionou muitos anos Mas aí com motor Sim E hoje lá nem Mas nem sinal Aqui ainda ficou As paredes mais As paredes ainda tem Pois lá não Não ficou mais nada Pois é Isso então É um pé de rosa Bem antigo ele, né É, ainda tem Ali Ele vai dar uma Cachota de flores Ah, ali Já está o que? Uns 20 Uns 20 anos em pé? 100 anos Esse aí Se não tem 100 anos também Mas Sério? Porque Ele era Aqui tinha um chalço Mas isso já 50 e Ah, olha como é que se mantém Aí era Era grosso E aí o chalço morreu E aí foi cortado E ele brotou E tá aí Legal Era bom Coisa mais linda Era bom tirar Essa grama do meio Assim dele Porque tem Ele gosta de limpeza Bocha Ali é um lugar Para jogar bocha, né Mas e é toda Essa área então Por que que Essa área toda Gramada Você faz ali Vento Aqui Aluga Fazer alguma coisa Aqui a gente faz Invento Vem do colégio Vem da igreja Fazer retiro Ah, é uma área de lazer Para retirar Assim então Isso Ah Sombra É um galpão ali E é particular Tem banheiro ali O senhor aluga Acho que isso aqui, né É particular O senhor aluga Então, né É, porque Tem que Cobrar uns troquinhos Que é para manter Para manter isso aí Mas olha o tamanho Que gigante Não dá para ganhar dinheiro Não dá para ganhar dinheiro Mas é gigante, né Ah, tem cozinha aqui Tem a cozinha Ontem mesmo Tinha um Um invento aí Ah, teve gente aqui ontem É, teve, teve Vai ter agora Próximo fim de semana Vai ter de novo Vai ter de novo Juntas gente Vem jogar bola Acampar aí Tem Aí fazem brincadeira Aí tem quadro de vôlei Aí tem Campo de futebol Aí você diverte aí Nossa, que legal Essa aqui estrutura grande Ah, o senhor está fazendo Um armário Um armário É para Essas mesas Tudo o pessoal usa Quando acampa aqui, né Retiro de igreja Tudo, né Que legal Nossa, que legal Olha só o tamanho do armário Esse vai ficar bom, hein Isso Isso aqui são muito Pessoal Isso é uma tabra Uma largura É só que Essa aqui abriu Eu tive que Ela é de uma largura só? É uma largura É, olha só Quase Tem lá na cozinha Lá ontem mesmo Ficaram invocados Mas como é que Tabra daquela largura Sim Que madeira que é? Só lembra? Essa aí é Essa largura é Figueira branca Figueira branca Ah Isso aí caiu num temporal Não foi cortado Sim, caiu E dá para aproveitar Em 88 Ah, aí tanto E aí eu aproveitei Claro Achei o que tem em Santa Maria Micro e Tatu Duas ainda Essa é a chamada Tabata É a marca Tabata mesmo Essa é a Tabata Ah, essa aqui é feita direto Para bater feijão O que é bater? Isso aqui Milho, feijão Milho Ligado direto Aí tu pega E desprende ele aqui Bota um cepo debaixo E aí tu Bota ele nesse sentido aqui Ah E aí ele tem um Aí ele faz a ligação Aí bota Aí bota a correia nele E faz o bicho bater o feijão Aí é forçado Aí eu vou passar uma tinta Eu sou mesmo que faz então Eu mesmo que faço Quem quiser usar Sim Cadeira né Mas aqui está uma área grande Tem um palco ali Acho que eles fazem o culto aqui Né, tem os bancos né Sim, quando Ah, legal Ah, legal Fazem o culto Aí tem um palco ali Os adventistas mesmo Quando fazem o retiro aí É É o lugar deles Agora já das outras igrejas Seu Nico Nós vamos sair lá da cidade Entre quatro paredes E aí nós vamos sair lá pro interior E ficar encerrado dentro de casa Aí é não Eles fazem o ar livre O ar livre Verdade Tem o ar livre É o Bobo Belo Ali em cima Tem chonasqueira Tem samba Ah, tem tudo É J.A. Juventude Adventista Campo de Verão Então eles já estão aqui No sítio do Nicolau O Passo do Moinho O Camacão Espírito Santo O Rio Grande do Sul E eles já acampam aqui São Nicolau Uns 20 anos Você falou, né Vai fazer Quer dizer O ano passado Ia fazer 20 anos Mas como não teve Por causa dessa Impedemia Coronavírus Mas aí Eles já estiveram aí Ontem falando comigo Vão acampar agora Ah, legal Olha o Gerson Eu tenho um amigo meu Que é da Adventista Ele também faz o acampamento Assim, ó Aí, ó Gente como Jesus Geração Esperança Servindo a Jesus É legal Isso aí Olha o Gerson Os irmãos da sua igreja Aí, lá Acampa aqui, ó Que legal Aqui nessa área Aqui, ó Vou te mostrar Gigante a área Tem galpão Uh, você tá doido Eu sou Que tal alto aí Aí eles Aí vem gente do Cristal Vem de Pelotas Vem de Cabo Sul Ah, junta várias regiões Da turma Claro Não vem assim Vem uma representação De cada Vem de Tapes Barra do Ribeiro Arambaré Eles dormem aqui também Acampa? Fica um De sexta até Terça, quarta Aquele Carnaval Terça de tarde Eles levantam o acampamento Carnaval Isso aí Não, não vi não Quero, quero Tem aqui? Ah, sim Olha só 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 Por isso que Estão nervosos Você tem razão Ficar bravo Atacar Que legal Eu não vou Mascar vocês Não Isso Eu vou andar Só pra ver Vocês lá Não vai 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 Eu não sei Qual é o segredo Tu acha que Outra vez Eles atacavam Podia chegar no ninho E agora Eles atacam Pois é Mas No meio do nada Por que que não faz Mas faz no meio do pasto Assim Filmar Já estou filmando mesmo Só pra registrar Que nós tivemos aqui Na casa Do seu Nicolau E dona Ana Maria Ana Maria Jovem Como é que é o nome dela Dilma Dilma Então Aqui a Nilza E o Martin Nos trouxeram aqui Como sempre Dando aquele apoio Nós vamos Meio que despedindo De Camacuã Porque amanhã Nós vamos rodar Mais um pouco No interior E depois nós vamos Pra Canguçu Deixar registrado Aqui uma fotinha Também agora Isso aqui Já estou Já tirei Olha só Já pegou Olha aí Modernidade Tratorzinho Aqui Os negros Aqui Já O que é que eles estão fazendo Agora O que é que eles estão fazendo Aí Ótimo É do lago grande Não, né Não, não O lago grande Aquilo na soma Aquela vez Na barragem Aquilo é outro Não, aquilo é na cidade O lago O lago que tinha Lá que dá pra ver Lá de cima Não, aquilo é na barragem O pessoal trouxe Nós pra ver Um sítio particular Aqui Cheio de cachorro A coletadeira ali Grandona Esse aqui é um sítio que o pessoal Vem passar o dia Aqui Lá é fumo Sensação de fumo do lado O pessoal vem passar o dia Bonito Natureza aqui em Camacuã Estamos de Creta Rodando hoje aqui Estou no cemitério de chuvisca Depois vou perguntar ao Marcos Por que Alguém que sabe Vários túmulos Eles estão Com a foto Do lado de cá O túmulo é aqui A foto aqui E aqui atrás Está o túmulo E não tem nada Só uma arranjatura Tá vendo Tá tudo ao contrário Isso eu nunca vi Aqui também Ali Vários assim Novos e antigos O sol nasce ali Quer dizer O pé está pra lá Como é que os túmulos Estavam mais lutrando Eu acho que talvez todos Aí aqui já tem Alguns normais Digamos assim Como é o nosso conhecimento Mas vários tem A foto e a letra Para cá Nas costas do túmulo Curiosidade Se alguém souber explicar Aí me fala aí Mas depois vou perguntar Aqui na cidade também Chuvisca Rio Grande do Sul É vários assim Aqui parece que já mais Os digamos normais Mas outros muito são Ao contrário Deixa eu perguntar Sobre o nosso Quem não são Já me ouviram na rádio? Sim Sim O nosso grupo já lá Também lá na Santa Maria É? Já foi lá? Sim Eu não fui Mas o grupo foi Ah que legal Ah o peso O grupo é nosso É mesmo? É o Jesus Ah opa Estou filmando ele no retro Eu estou na arte de teclado Ah legal Que legal Você vai caçar um pouquinho? Sim Não é só Um tirinho né? Um caminhão ali Tá bom Ah um prazer Prazer é nosso Que está aqui na região Prazer é meu de conhecer Esse lugar bom Mas eu não vim mais antes Pois é Eu estou só rodando um pouquinho Aqui depois eu vou pra Cangosu Depois da manhã Vamos rodar por aí ainda Né? Você mora aqui? Legal Como é o nome do senhor? Nil do Peter Meu? Eu faço a chance do Palmas Fratero? Mas Hochdeutsch Ah Hochdeutsch Ok Hochdeutsch Vai dentro de Venn e filme No Blastive Não 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 Vai filmar de Venn Só nós dois Tira uma foto Nós dois lá Epa Deixa lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Legal É Vamos lá Você já Quem é o senhor? Quem é o senhor? É Pai Não É É Devo É É É É É Mas eu acho que eu sempre sei. Sim? Eu sei que você lache. Não, então é legal. Só um pouco para falar um pouco. Um pouco para fazer isso. Um pouco para fazer isso. É legal. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.